Música Oi, olha aí, cheia leomão! Olha, mãe! Olha, cheia leomão, quem chegou? Olha, cheia leomão! Vou chamar ela de Melícia. Melícia? Melícia? Melícia, Melícia. Olha, você vê? Nem fez cerimônia. Quem que é isso? Vem cá, vem aqui. Olha lá, os dois. Ih, o Salomão vai ficar doido. Quer feiminha? Olha lá, brincando já, amor. Bem-vinda, família. Nem fez cerimônia. Vocês deram um bem já, mãe. Ela gostou do Spike. Olha, ele não é do Spike. Eu ia vender com a minha filha como xícitos. Vê se ele deixa igual a ele, igual o Salomão, é assim, ó. Olha lá, mãe. A gente vai tosar ela. Vai dar banho. É, lá. Cuidar dela. Mas o ací não tá aqui, mas alguma ela tomou no pet shop. Aham. Não, ela é xícitos. Não, mas a minha filha... Olha só quem tá sendo tosada pela primeira vez. A nossa Melissa. E daqui a pouco ela vai tomar um banho. Papai Jackson que tá tosando. Vem cá. Olha que coisinha mais linda. Olha que coisinha mais linda, Melissa. Melissa, aqui, deixa eu mostrar você. Olha que bonitinha que ela dá. Tô chatinha. Melissa. Gente, meu Deus. Quem é essa princesa aqui da casa? Quem é essa nova dona da casa? Quem é a dona da casa aqui? Quem é? Quem é essa menina? De quem é? Quem manda aqui nessa casa agora? É a minha. Quem é essa menina? E a gente adotou ela. A nossa pinchejinha, né? Linda. Quem que tá achando ela aí? Melissa. O que você quer, filha? O que você quer? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Se meia em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo, aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.